Eu passei de Camaro, tu ouvi o meu som Eu parei pra estourar o meu chão, dão Fazer o que? Quem não gosta vai só lamentar A firma é que eu tô com muito pra gastar De Calvin Klein e a Manny, tá com a pânica no pote Chama o piloto e avisa, hoje eu vou de pote Dez mil na noite, área viva, tá ligado, é pra quem pote Sou MC Sheik, eu sou o rei do camarote Na zona sul eu curto sempre as melhores baladas Posto no Face, no Instagram, foto dentro do sonar E disso, bicho é forte, Ferrari ou Capitiba Quando eu volto nas minhas fotos Já tem mais de mil curtidas Assim eu levo a minha vida em uma maior cutição Quem hoje ostenta comigo canto o refrão Eu passei de Camaro, tu ouvi o meu som Eu parei pra estourar o meu chão, dão Fazer o que? Quem não gosta vai só lamentar A firma é que eu tô com muito pra gastar Eu passei de Camaro, tu ouvi o meu som Eu parei pra estourar o meu chão, dão Fazer o que? Quem não gosta vai só lamentar A firma é que eu tô com muito pra gastar Diz, né? Diz, diz Cal, vem, vai, que a manha Tá com a bane, tá no pote Chama o piloto e avisa Hoje eu vou de poste 10 mil na noite, aí a vida tá ligado, é pra quem pode Sou MC, sei que eu sou o rei do camarote Na zona sul eu curto sempre as melhores baladas Posto no Facebook, no Instagram, foto dentro do sonar Me diz, o bicho é forte, Ferrari ou Capitiba Quando eu voto nas minhas fotos, já tem mais de mil curtidos Assim eu levo a minha vida em uma maior cutição Quem hoje ostenta comigo canta o refrão Eu passei de camarote, ouvi o meu som Eu parei pra estourar o meu xondão Fazer o que? Quem não gosta vai só lamentar A firma é que eu tô com muito pra gastar Eu passei de camarote, ouvi o meu som Eu parei pra estourar o meu xondão Fazer o que? Quem não gosta vai só lamentar A firma é que eu tô com muito pra gastar Jaca, 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 Jaca Legenda Adriana Zanotto